Gente, imagina se você tentar fazer uma ligação e não consegue, não completa a chamada. Você quer mandar uma mensagem para um amigo porque o negócio vem rápido, rapidinho, também não consegue. Sem sinal da operadora, não tem sinal da internet. Aí na encargo da mata a turma está tentando ligar, mas não está conseguindo. Não tem jeito, nem de marcar um encontro com o crunch, não dá. Uma cidade inteira prejudicada, nós fomos de perto conferir essa história, vai. As torres de telefonia ficam bem perto do centro de Carmo da Mata, mas nem a proximidade garante um bom sinal de celular. Os moradores reclamam que as falhas no serviço começaram há seis meses. Egon trabalha como paisagista e conta que tem perdido clientes porque o celular dele passa a maior parte do tempo sem sinal. Minhas vendas geralmente são vendas diretas, totalmente pelo WhatsApp e telefone. Então, um dia, um período que eu fico sem essa comunicação pode estar me prejudicando bastante. A Vivo e a Tim operam na cidade, que tem cerca de 12 mil habitantes. Christian é cliente da Vivo e conta que já fez quatro reclamações na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Eu tive a resposta da própria operadora, que ela mesma informou que houve problemas técnicos do dia 12 ao dia 18 de novembro de 2019. Inclusive, na resposta, eles estariam me dando um desconto no valor de R$ 13,99. Desconto esse que ainda não foi aplicado nas minhas faturas, né? Eu continuo pagando o valor normal. Mas eles afirmaram realmente haver problemas técnicos e afirmaram também que já haviam sido feitos os reparos. Mas que, na verdade, a gente continua sofrendo ainda com esse problema. A prefeitura disse que enviou um ofício a Anatel e as operadoras de telefonia informando sobre os problemas frequentes no sinal e na conexão de internet. O prazo dado para a resposta foi de 10 dias. A Associação Comercial da Cidade pretende fazer um abaixo-assinado e apresentá-lo ao Ministério Público. Quando afeta, afeta a cidade inteira, né? Inclusive, o alcance das redes das duas operadoras que atendem Carmo da Mata, a TIM e a Vivo, elas não atendem todo o município. Nós temos vários lugares aqui que ficam fora de área de atendimento. Os usuários dizem que já não aguentam mais os prejuízos causados pela instabilidade do sinal e cobram mais empenho das operadoras. Quando a gente fica fora do ar, a gente perde, inclusive, o pacote de dados para acesso à internet, WhatsApp, ligações. E eu, inclusive, acabei ontem perdendo um negócio porque não havia o sinal. A pessoa tentou fazer contato comigo durante toda a manhã. Não havia sinal e eu deixei ontem de fechar um contrato de um projeto que acabou me trazendo aí transtornos financeiros. Tu, 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 tu. Não vai ligar. Não vai. A operadora TIM informou que ocorreram falhas pontuais nos dias 6 e 20 de janeiro em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica. A TIM informou ainda que continua monitorando para evitar novas ocorrências e que já está prevista ampliação da rede de transporte.